Salve, salve família Palmeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo. É, segunda-feira começou a todo vapor. Rapaziada, uma dica muito importante para quem não conhece o aplicativo OneFootball é que você consegue assistir em tempo real gratuitamente várias ligas do mundo afora, do futebol europeu, e também fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Você baixa o aplicativo grátis, que o link está na descrição, seleciona o seu time do coração e aí você vai ficar por dentro de todas as novidades, tabela de classificação, minuto a minuto, enfim, é bem bacana, pode baixar que é tudo totalmente grátis, tá bom? Bom, é o seguinte, o Palmeiras precisa contratar um jogador para o lugar do Jailson. Porque é o que a gente falou, de desconstrução o Palmeiras tinha dois atletas, que é o caso do Zé Rafael e do Jailson. Um jogador para entrar no segundo tempo, que o Palmeiras está ganhando, ou precisa desconstruir jogadas, dar aquele pega que o Jorge não deu, que não, rapaziada, eu não engoli ainda, aquele pega que o Jorge não deu na lateral, que ficou com medinho, com dozinha, os adversários que não tem, o Jailson é esse cara que faz essa falta, o Zé Rafael é esse cara que faz essa falta. O Zé Rafael é titular absoluto, está numa fase incrível e não tem mais o seu substituto para jogos desse nível, que é o caso do Jailson, que vai perder a temporada por conta de uma lesão de ligamento. E aí, por isso, o Palmeiras estaria interessado na contratação do ex-volante Gregory. Um pedido de Luxemburgo, o Palmeiras já se interessou na contratação desse volante há um bom tempo atrás, mas o Palmeiras não conseguiu contratar, Gregory acabou sendo vendido do Bahia para a MLS. O pessoal está meio sistemático com a Major League Soccer dos Estados Unidos. Mas eu falo para você que essa não tem muito sentido falar da MLS. Por quê? Porque o Gregory já fez um baita de um trabalho aqui no Bahia. Então ele já desempenhou um bom papel no futebol brasileiro. Então, lá no Inter Miami, ele está se destacando para caramba também. Pô, capitão do time em vários momentos, fazendo boas partidas, mas a gente tem um parâmetro muito bacana dele aqui no Bahia. Jogou muita bola, pretendido pelo Palmeiras em outras ocasiões. Então, seria um substituto ao Jailson, que se machucou e está fora da temporada. Eu vejo com bons olhos a contratação do Gregory para um segundo semestre. Aí você fala, pô, mas a gente tem Fabinho, a gente tem Bicalho, não sei o que lá. De desconstrução, o Gregory faz muito bem. Ele é um jogador que mais se aproxima ao Zé Rafael e não ao Danilo. Ele mais desconstrói do que constrói. O Zé Rafael hoje aprendeu a construir também, né? Mas ele desconstrói como ninguém e o Jailson é um jogador de desconstrução. A gente precisa de um brucutuzão para parar a jogada, para travar, para marcar um pitbull, visto que o Felipe Melo saiu, que o Jailson se machucou e que a gente só tem Zé Rafael hoje no elenco. Quero sua opinião em relação ao Gregory, que está no Inter Miami da MLS. Eu, como disse agora há pouco, vejo com bons olhos, contrataria sim para o lugar de Jailson nesse segundo turno aí de temporada, nesse segundo semestre que nós teremos mata-mata da Libertadores, mata-mata da Copa do Brasil e um campeonato brasileiro a todo vapor pela frente. Não vai falar que você já desconsiderou o Brasileirão. Tem muito tempo para jogar. Só que a gente tem que ficar de olho, porque o Palmeiras não está pontuando. Está perdendo muito ponto besta no campeonato brasileiro. Deixe seus comentários aqui sobre o Gregory. Grande abraço, família. Tamo junto!